Prepare um coração pro que tá vindo por aí, Carlinhos Vidente, meu Deus, ele não merecia isso. Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho pras notificações e não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante. O Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho pra todo mundo, tá bem, meninas e meninos? Gente, também o link do meu Instagram vai estar aí debaixo, se inscreva, compartilhe os vídeos e vamos diretamente ao assunto, porque, meu Deus, vocês não tem ideia, o sofrimento que está passando nosso querido Carlinhos Vidente. Vocês vão entender exatamente o que aconteceu e é ele mesmo que vai falar pra vocês. Olha isso gente. Bom dia Brasil, bom dia minhas amigas, meus amigos, sou o Vidente Carlinhos, passando pra pedir pra você ter o máximo de cuidado, usar suas máscaras. Faz dias que eu não falo com vocês sobre esse Covid, então tome cuidado aonde você for. Às vezes você vai num barzinho, você fala, ah, mas aqui no barzinho eu acho que não vai ter problema algum, então usa máscara, tome o máximo de cuidado, pra que amanhã ou depois você não possa ser infectada ou infectado, ou amanhã ou depois você venha a ter um problema de saúde mais grave. Ontem, no dia de ontem, vocês estão em ideia, eu perdi três amigos dessa mesma forma. Como eu estou falando pra vocês, pessoas que, e Rita de casa, tudo bem, bom dia Rita. Só pra vocês terem uma ideia, só pra vocês terem uma ideia, essas três pessoas, são pessoas que gostavam de sair, tá? Chegava final de semana, eu falava pra eles, olha, vocês estão bem? Mano aqui pertinho de mim aqui, de Paulínia, gente. Aí eu peguei e falei pra eles, eu falava pra eles, mas vocês não usam máscara? Não, a gente usa sim, eles só não usam nos barzinhos, quer ver, não tem como, né? Você vai tomar uma cerveja, um refrigerante, e há 15 dias atrás, eles foram num barzinho aí, em São Paulo mesmo aí, tá? E eles comentaram que disseram que chegaram a conhecer um pessoal e começaram a sentar na mesma mesa e começaram a conversar. E eu falei pra eles, mas vocês não usaram máscara? Não, Carlinho, não usamos não, porque tinha, acho que umas 50, 60 pessoas nesse barzinho. Mas a gente não, a gente se precaveu, mas assim, na mesa, eu acho que tinham algumas pessoas, eu falei, mas quem passava perto de vocês, eles respiravam, eles podiam tossir, poderia trazer um problema, dando pior pra vocês. Aí ele, não, não, mas acho que não deu nada não, tá tudo certo, graças a Deus, tá tudo em paz, não sei o quê. Porque aconteceu, infelizmente, no dia de ontem, de uma hora pra outra, eles começaram, pelo menos, dois dos três, começaram a passar mal, tá? Aí um fez o exame, o outro também fez o exame positivo, aí um falou, ah, eu não vou fazer não, vou fazer não, eu tô muito forte, não sei o quê. Quando é agora de manhã, gente, a família ligaram pra mim, aquele outro, dos três, que dois já tinham ido embora, com menos de 15 dias, tá? De ontem pra hoje, o rapaz foi embora também. Então, são coisas que a gente não consegue entender. Então, eu queria pedir pra você, que pode ser que você venha pegar o Covid, Deus vai abençoar que não, mas pode ser que você venha pegar. Tem gente que às vezes pega o Covid e nem sente nada, tá? Mas você não pode esperar, confiar na sorte, não cai nessa não. Às vezes você tem um problema que você jamais imaginaria que você ia pegar, e você acaba perdendo a sua vida. E eu quero poder contar com você 24 horas, a hora que eu puder abrir aqui, você tá aqui do meu lado. Se não tiver, porque você não tá resolvendo uma coisa ou outra, eu quero poder saber que você tá vivo. Eu quero poder levantar de manhã, poder orar por você e pela sua família. Eu quero poder levantar de manhã, ligar minha cabeça e saber que você tá do outro lado, viva e vivo. Que o seu filho, que você não esteja chorando a morte do seu filho. E eu tô muito triste com isso, porque são três pessoas maravilhosas. São três pessoas que mais eu conversava aqui em Pauline. São as três amizades que eu tinha por aí, que eram eles, você tá entendendo? Três amigos, foram embora, com menos de 15 dias. Pegaram o trem, pegou tão bravo, que, meu Deus do céu, que doença grave é essa? Menos de 15 dias morreram, tá? Então eu queria pedir pra você hoje, todos os dias, quando chegar no pé da sua cama, quando você for deitar, você pede adeus ao nosso Pai, ao nosso Poderoso, a Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora de Fátima, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que Ele rogue bênção na sua família, que ela rogue a bênção na sua família, rogue a bênção nos seus negócios, aquilo em que você venha buscar na sua loja, no seu comércio, na sua casa, na sua família, no seu avô, na sua avó, na sua mãe, no seu pai, no seu filho, que Deus possa abençoar a entrada da sua casa, a saída, a sua saída, quando você vai indo pra rua, seu filho, que o menino Deus, a Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora de Fátima, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que socorra a sua família, e que você que tá desempregado, que tá saindo agora, ou já saiu, ou você tá na rua, só me vendo aqui agora, você tá desanimado, sentado em algum lugar do Brasil, em algum lugar de uma praça, de um banco, sei lá, no carro, dentro da sua casa, completamente fora de você, você que, nesse momento, não tem um pãozinho pra dar pro seu filho, a você que, nesse momento, mora no Agreste, no Sertão, ou em algum lugar, ou na capital, ou em qualquer lugar de um outro país, que você está completamente perdido, mas tem vergonha de voltar pra casa, porque não conseguiu dinheiro, e você sabe que você é um estranho familiar, e não tá podendo ajudar a sua família à distância, você que tá afastado da sua família, que sempre ajudou a sua família, que, nesse momento, você que tá aí perturbado, a um ponto, fazer uma loucura, se jogar a beijo de um carro, de cima de um apartamento, ou de cima de alguma coisa, pra tentar tirar a sua vida, não faça isso, aonde você estiver, porque Deus, nesse momento, vai tá abrindo porta pra você, a esse Deus Pai, nosso poderoso, a esse Deus Pai, criador do céu e da terra, a esse Deus Pai, que colocou nós no mundo, a esse Deus Pai, que se Ele quer, em poucos segundos, Ele pode mudar a sua história, te dando o seu emprego, a esse Deus maravilhoso, que, neste momento, tá olhando pra senhora, que, tarde, ter uma cadeira, ainda não tem, a você, que tem vontade de ter um colchão d'água, não tem, a você, que tem vontade de ter uma geladeira, na sua casa, não tem, a você, que tem vontade de comprar um carrinho, pra te levar em algum lugar, você não tem, a você, que, neste momento, não tem sua casa, tá lutando pra que isso aconteça, e tá vendo o seu sonho mais difícil, não perca a fé, não perca a fé, porque Deus vai estar aqui, Deus está do teu lado, Deus vai tá abrindo porta pra você, Deus vai tá te abençoando, Deus vai tá abrindo caminhos pra você, a partir deste momento, Deus vai tá te dando o seu emprego, Deus vai tá abrindo as portas, é só basta você acreditar, só basta você acreditar, só basta você levantar a cabeça e dizer, meu Deus, eu não aceito isso, glória a Deus, muito forte essa oração, né gente, pegue essa oração, e confie em Deus, que com certeza, ele tem algo muito especial, preparado pra sua vida, tá bem, um grande abraço pra vocês, e até o próximo vídeo, Você sabe o que eu tentei, por muitos anos do seu lado eu aí fiquei, mas eu tô na vida até o fim, mesmo que esse dia não tenha escolhido, I miss you, I love you, I need you in my life, I cry for you every day, I wish you here by my side, não tem sido fácil viver longe de você, passos de razão aqui tentando sobreviver, te amo, e sempre te amarei, é meu amor, meu amor, I miss you, I love you, I need you in my life, I cry for you every day, I wish you here by my side, você sabe o que eu tentei, por muitos anos do seu lado eu aí fiquei, mas eu tô na vida até o fim, mesmo que esse dia não tenha escolhido, I miss you, I love you, I need you in my life, I cry for you every day, I wish you here by my side, as horas pra voar, precisamos conversar, você sabe que Deus falou comigo, me disse que pra trás eu não podia olhar, mas como não olhar, você não está aqui comigo, I miss you, I love you I need you in my life I call for you every day I wish you were by my side